Eu acho interessante a expressão que você usou, que tem que mudar a chave. Tem uma observação de uma pessoa que está nos acompanhando aqui, que é a Flávia Campos, perguntando como é que fica a questão da paridade de armas. Veja como a expressão denuncia. Temos que estar armados quando, na verdade, talvez o que se esteja buscando seja ao contrário, seja uma tentativa desarmada de buscar uma composição. Exatamente. Porque eu acho que a paridade, na verdade, ela mesmo estava lá atrás quando você negociou o contrato. Se você não negociou, se você simplesmente aderiu, enfim. Mas, e de novo, quando a gente fala de métodos de consenso, gente, os métodos de consenso, a mediação, eles são mais uma forma de resolver o conflito. Não são a única. Assim como o judiciário não é a única, a arbitragem não é a única. Então, se você está numa situação que, por qualquer motivo, você não queira, você não possa negociar, você não possa fazer concessão, ok. Você não pode usar um método de consenso para resolver aquele problema. Mas vamos fazer essa avaliação para todas as situações que se coloquem. A realidade é que hoje são pouquíssimos os advogados privados que geram públicos. Mas são pouquíssimos os advogados, e eu sou advogada, então eu falo isso com uma certa propriedade, os que fazem essa avaliação. Os que, de fato, quando recebem um cliente, falam mas deixa eu olhar aqui esse seu problema e pensar nas possíveis soluções. O advogado já pensa direto no processo e não é por maldade. Ele aprendeu assim. Você saiu da faculdade, você aprendeu isso na faculdade. E aí que entra a nossa diferença para o advogado descontencioso, o litigator americano, por exemplo. O americano saiu da faculdade da mesma maneira que ele aprendeu processo civil, ele aprendeu mediação, ele aprendeu técnica de negociação, ele aprendeu mediation advocacy, como advogado numa mediação, ele aprendeu arbitragem, então isso aí já de algumas décadas, né? Então ele já vem de uma cultura diferente em que para ele é natural que se possa resolver aquele problema de várias formas. Para a gente ainda não é. Acho que para as próximas gerações a gente teve aí uma resolução do MEC ano passado, ano retrasado. A Cris Carneiro está aqui, vai saber melhor que eu, determinando que todas as faculdades de direito tenham uma matéria, né? De ADR. A gente não sabe muito bem qual o conteúdo que tem que ter nessas matérias, enfim, ainda falta muita coisa aí para ajustar. Mas é um começo, né? Isso várias faculdades já tinham, mas agora se tornou obrigatório na faculdade de direito. Então a gente imagina que aí nas próximas gerações isso não vai mais ser um problema. Mas o fato é que hoje os advogados não usam isso naturalmente, né? Não fazem essa avaliação naturalmente. Então, só para responder a questão da paridade de armas, isso vai ser, se você estiver numa situação em que você não tem como negociar o que estão te oferecendo não vale a pena, vai brigar. Mas não deixa de avaliar isso. A Flávia fez a ressalta que isso é uma expressão tradicional do processo civil. É verdade. É. E ela reflete, é o que disse a Mariana, ela reflete que a nossa lógica é a lógica do conflito mesmo, né? Tanto que a gente usa uma expressão que traduz muito isso. Eu queria só destacar uma observação que você fez e isso para a administração vai ser muito importante, que é um componente básico que é saber quanto me custa manter esse processo, né? Eu já tive essa experiência como advogado público, de ficar pensando. Uma vez eu tive isso numa audiência, Mariana, era uma audiência de um valor muito pequeno e eu estava na audiência, então estava eu, o procurador do Estado, porque a demanda era oferecida em face do Estado e do município. Então eu, um procurador do Estado, uma defensora pública, um membro do Ministério Público, sua excelência, seu juiz, e eu fiquei pensando quanto estava sentado de vencimento ali, né? Junta essas pessoas. Sério! Junta essas pessoas. Quanto é o vencimento dessa gente aqui, né? Para a gente estar discutindo, eu acho que era R$ 1.200 de aluguel social, né? E eu disse, gente, isso é o fim do mundo, do contrassenso, da coisa que não faz sentido nenhum. E é uma cogitação que a administração dificilmente faz. É, e o particular está começando a fazer agora, tá? E também é muito comum a gente escutar assim, ah, quanto vai me custar e aí fazer aquela conta só do processo, efetivamente, né? Então, quanto vai me custar pagar um advogado, pagar uma perícia, pagar... Mas isso também tem o custo interno, né? E quem já trabalhou em empresa sabe disso. Então, quanto me custa deixar o meu CEO três dias preso numa audiência de arbitragem? É. Isso é um custo... Às vezes, eu não consigo nem mensurar isso, né? Quantas coisas o cara da área comercial que foi quem negociou o contrato, lá não sei quantos dias preso numa audiência. Isso tem um custo também que tem que ser levado em consideração. Então, muitas vezes, a opção pelo acordo até, Vanice, ela é uma opção muito racional e muito... muito bem planejada, né? Às vezes, até... Você aceita fazer uma concessão... E aí, obviamente, estou falando aqui da realidade particular. Eu sei que na realidade pública isso pode ser um pouco diferente, mas você aceita fazer uma concessão porque botando na ponta do lápis é mais caro você brigar por aquilo. Aí, você vai avaliar. Ah, mas eu não quero abrir esse precedente. Então, eu vou brigar, vou pagar mais caro. Ok, eu sei que vou pagando mais caro, mas eu não posso ter um precedente nessa questão específica. Aí, você tem outras variáveis para serem avaliadas. Mas não é simplesmente uma coisa de ah, não, só se eu errei ou acertei. Não, é uma decisão... É uma avaliação financeira, né? Você tem que avaliar economicamente aquilo. Então, e aí, eu estou vendo alguns Carlinhos aqui falando ah, de pensando no custo emocional. Talvez a gente aqui nos cenários que a gente está vislumbrando a gente não pense tanto no emocional. Isso no... Para o particular também faz sentido, né? Às vezes as pessoas estão... As pessoas envolvidas já estão... A relação entre elas já está tão esgaçada, tão estressada que você poderia ter uma solução fácil mas você não tem por causa das relações pessoais ali envolvidas. Agora, você falou... Você falou... Você tocou num ponto interessante que você falou ah, não, a gente... Eu estava numa reunião com, né? MP, enfim... Poder de... Magistratura e tal, tal, tal para discutir alguma coisa. E aí, voltando àquilo que eu falei um pouco mais cedo do... Cria um outro método, né? Chama o dia da luz e tal. Se pegar esses contratos, por exemplo, mais complexos, de longa duração, um contrato de infraestrutura, um contrato de construção, são contratos que acho que em qualquer situação que você esteja eles vão dar problema. Todo mundo sabe que vai dar problema, né? Então, quando você trabalha naquele contrato, quando você redige aquele contrato, você já pensa nas formas de solucionar aqueles problemas que vão aparecer ao longo do contrato. Você, administração pública, tem interesse que aquele contrato seja adquirido até o final. O seu fornecedor também tem esse interesse. Mas é natural que haja problemas, é natural que haja imprevistos. E aí? Alguém vai ter que resolver, vocês vão ter que resolver isso ao longo do contrato. Quantas e quantas obras ficam paradas por causa de ação judicial e liminar para parar a obra, né? Então, você pode, por exemplo, criar comitês, né? Mas desde o início, você fala, olha, a gente vai ter um comitê de resolução de disputas com um representante de cada área, né? Então, você pega, por exemplo, uma obra aí, essas obras de infraestrutura, você pega uma linha de transmissão, vai atravessar cinco municípios e aí você vai ter Ministério Público, você vai ter as prefeituras de cada município, órgão ambiental, municipal, estadual, IBAMA, olha a quantidade de gente que pode adaptar para cuidar o problema. Você antecipa, né? De repente, já coloca isso no próprio edital, né? No próprio edital, você, a administração pública, já coloca, olha só, você que está concorrendo aqui, você tem interesse em me fornecer esse serviço, eu quero que você já tenha um comitê, você já forme um comitê desde o início para resolver os conflitos. Então, talvez, isso vindo da administração pública, que é o tomador, isso vai começar a criar essa cultura, né? Em vez de ficar todo mundo judicializando tudo. Você que é o tomador, você fala, olha, você que vai me prestar esse serviço, você tem que ter capacidade técnica nisso, naquilo, naquilo, naquilo outro, e você tem que ter uma previsão de forma de resolução de conflitos que surjam ao longo da obra, na duração da obra. Isso vai forçar os fornecedores e as empresas, enfim, a já começarem a trabalhar com essa ideia e vai poupar muito problema durante a execução do contrato, né? Já não. Eu acho essa ideia interessantíssima e é fato, quer dizer, os contratos de longa duração, teremos lá os de alta complexidade, como as concessões, mas mesmo em contratos de baixa complexidade, mas de longa duração, de prestação de serviços de natureza continuada, você pode ter cinco anos de contrato, pô, cinco anos é tempo aberto, dá para dar muito problema, né? E efetivamente acontecem e a gente efetivamente não dispõe de uma, não pensa prospectivamente, né? A gente sempre trabalha com a lógica de que o contrato vai rolar suave, né? O que não é a realidade de ninguém, né? De ninguém, exatamente. Às vezes, quando tivesse começado a trabalhar com isso ontem, né? Eu falo, não, meu primeiro contrato, aí há anos, você sabe até o problema que vai dar, né? Já começa o orçamento, né? Então... Fico pensando nessa sua sugestão, desculpa, mas só para não me escapar, nessa sua sugestão, combinada com uma coisa que eu tenho proposto, bem o proposto, sobre a qual eu vou falar até numa live amanhã, que eu venho defendendo que a administração precisa criar uma central de inteligência da pandemia, né? Você precisa ter um ponto da administração para onde converjam as informações e tal, porque na hora que o bicho está pegando, como é agora, não dá para você achar que a Secretaria de Saúde vai estar lá paradinha, esperando chegarem os ofícios para dar a resposta para um, a resposta para o outro. Por que a dona Mariazinha não se internou? Por que o seu Pedrinho não se internou? O que é que faz com o meu contrato? Então, eu venho sugerindo isso. E venho sugerindo isso também pensando no day after, que é a preocupação central aqui da nossa conversa, né? porque estou certa de que os problemas, por exemplo, de recuperação de equilíbrio econômico financeiro do contrato vão vir aos borbotões. E, na verdade, o problema, pense bem, um contrato de limpeza, quantos contratos de limpeza o governo do Estado deve ter? 30, 40, 50? Porque tem um na Defensoria Pública, tem outro que é da Secretaria de Educação, tem outro que é não sei aonde, né? E aí, assim, por que não pensar numa estrutura como essa que você está sugerindo para lidar com estes conflitos que vão se pôr com os contratos de limpeza pós-pandemia, né? Porque aí você tinha um aprendizado recíproco daquilo ali, acho que era instrumental a tal da impessoalidade, não sei, o que você... Estou pensando alto aqui dividindo por você. Eu também, porque, assim, voltando lá atrás quando você começou, você falou, Ah, você acha que vai ter muita judicialização ou é oportunidade para os métodos de consenso? E aí, talvez complementando o que eu falei lá no início, eu acho que é a oportunidade para os métodos de consenso pelo seguinte, a gente está vivendo uma situação talvez única em que a gente vai ter muito conflito, isso é certo, e que não existem culpados. Então, eu acho muito mais fácil você brigar ou você querer brigar quando tem um culpado, ou pelo menos quando na sua cabeça a outra parte é culpada, né? Quando você... Quando não tem esse elemento, você fala, poxa, mas não é culpa dele, mas também não é culpa minha, mas a gente precisa resolver. Então, eu acho mais fácil nesse momento de entrarem os métodos de consenso, das pessoas de fato quererem sentar, porque elas também não querem brigar, elas querem resolver, mas não querem necessariamente brigar, ela não está com raiva de você. Sim. Então, é a hora de sentar para sentar para negociar, para mediar, para esse comitê que eu mencionei com você agora há pouco, talvez só os representantes dos poderes sozinhos não consigam se entender, mas você bota um facilitador no meio, você bota um facilitador de diálogos. E aí eu digo, ah, não vamos chamar de... Não vamos chamar de mediação, porque não está lá na caixinha da lei de mediação, mas chama de outra coisa, então você chama de facilitação de diálogos, mas não deixa de fazer, não deixa de mudar, de girar a chave, de criar a cultura e mais ainda, de resolver esses problemas sem postergar isso e encarecer essa disputa. Teve um comentário, enfim, era o Nick, agora já não sei reproduzir exatamente, ah, não, mas o problema podem ser os órgãos de controle, porque estes são mais tradicionais do que embalagem de aveia quáquer, né? Então, qualquer coisa que saia um pouquinho do tradicional, o órgão de controle pode se abespinhar. Eu entendo perfeitamente, Vanessa, a preocupação de quem fez esse comentário e eu acho que isso tem que ser levado em consideração também, a gente não pode ser muito ingênuo, na hora de implementar esses métodos, achando que a gente está aqui numa empresa, na iniciativa privada, que o dono faz o que quer e a gente sabe que não é isso. Por isso também, um pouco mais cedo, eu comentei, se não der para a gente fazer mediação, vamos tentar alguma outra coisa. A lei de São Paulo e outras tantas que eu vi vem vindo muito bem e de repente dá uma engessada e fala, não, mas vamos criar parâmetros, não, mas vamos ver se tem vantagem para a administração pública. Ok, acho que já é um começo. acho que há uma tendência, né? Agora, se está difícil, não está difícil, mas se a gente ainda não conseguiu mudar totalmente a cultura na iniciativa privada, menos ainda na pública, né? Assim, e isso é perfeitamente compreensível, eu acho que isso vai levar um tempo mesmo, mas tem que começar, gente, tem que começar. Assim, não dá para estar esperando cair do céu e a gente está num momento perfeito para isso, assim, a gente está num momento em que se não for agora, se você não for se utilizar disso agora, você volta para o default lá que você fazia até seis meses atrás, mas é um momento que todo mundo está parando e falando, peraí, alguma coisa tem que mudar, isso não vai dar certo, continuar do jeito que está, não vai dar certo. E algumas decisões que eu tenho visto aí do próprio judiciário, o judiciário viu outro dia uma decisão do TJ de São Paulo bem interessante, era uma questão de redução de aluguel, já tem muita ação aí sendo utilizada, né? Para redução de aluguel pelos locatários e, enfim, era uma questão anterior, aparentemente o problema no valor do aluguel não foi especificamente da pandemia, já vinha acontecendo, mas o curioso foi que no final a Câmara dizia, não com essas palavras, mas o recado era que as partes deveriam negociar se não quisessem que o contrato fosse rescindido, porque, né, o natural foi, olha, eu não consigo pagar, vou rescindir o contrato e aí é ruim para todo mundo, né? O locador também não quer rescindir. E aí, mas eu achei curioso isso constala do acórdão, sabe? Falei, olha, é melhor as partes negociarem. Então, se você escutar isso do próprio judiciário, do próprio tribunal de justiça, que você está lá apelando, pedindo, falando, olha, a gente não vai dar o que você está pedindo, mas olha só, acho melhor vocês negociarem. Isso é uma coisa que a gente volta meio a ver em processo judicial, em audiência, né, juiz falar isso, suspender audiência, suspender processo, suspender arbitragem, falar, olha, melhor vocês negociarem, tal. Então, isso já era uma tendência, já era uma coisa que vinha acontecendo, mas agora vai ser questão de sobrevivência. Acho que vai ser questão de sobrevivência. É.